No rio Guadiana estão a surgir espécies e evasoras, enquanto as nativas já há pouco se encontram. Numa parceria com os pescadores locais, o Centro de Ciências do Mar e da Universidade do Algarve tem vindo a monitorizar o rio e a descobrir uma explicação para o que está a acontecer. Voltamos à Helena Figueiras. E para essas explicações existirem, é feito um trabalho em laboratório aqui na Universidade do Algarve, como de resto acabámos de ver. Mas os cientistas também vão ao rio Guadiana e medem, por exemplo, parâmetros como a salinidade. É nessa altura que veem que o rio está a mudar e é também nessa altura que recebem da parte dos pescadores as novas espécies que são capturadas. E eles também se queixam da salinização do rio, que leva, por exemplo, ao surgimento de espécies de água salgada muito para lá da Foz, por exemplo, na zona da Foz de Odlet, que está muito para a montante. Vamos a bordo de uma embarcação que promove precisamente o encontro. entre cientistas e pescadores no rio Guadiana. Depois eu lancei o aparelho, mesmo aqui em frente, e apanhei este peixe, guardei, congelei. E como a professora vinha hoje, eu trouxe para entregar à Universidade, para analisar. Eu acho que não é muito normal. Nunca, eu com quase 50 anos de andar aqui no rio, nunca, nunca vi aqui, aqui nunca vi. Lá fora apanhou. Este é um peixe balão, tem aqui esta estrutura, aqui tipo um dentinho mais desenvolvido, que é típico deste grupo. Também tem esta parte abdominal que depois incha. Este apanhava-nos a rastros, mas isto é a sem braços, os centros braços daqui. Pois, é mesmo o sinal que a comunidade aqui dos peixes está a mudar e que a comunidade que antes tínhamos, que era mais influenciada por água doce, agora está a água salgada até lá em cima e os peixes, mais de mar, entram aqui pelo estuário. Foi precisamente isso, quando nós começámos de princípio, chegávamos à fosta, a água doce. Nós passávamos a ponte e a salenidade não estávamos lá agora. Então, o mestre Anterna andou fazendo aquele projeto em 2000 que caracterizou a comunidade e que havia barbos ali ao pé da fosta de leite. Precisamente por isso, e agora são douradas, porque a salenidade vai por aí em cima. Esta espécie é uma espécie que normalmente são tóxicas, não se pode comer. Há uma que tem um veneno que é letal. Foi apanhado também mesmo aqui em frente. Agora imagina ele sozinho para meter isto a bordo. Este espigão também é perigoso. Os pescadores têm que passar a ter, se calhar, a encarar estas pescas de outra maneira e têm que ter outra formação, porque estas espécies não costumavam aparecer aqui. E algumas com estas características de toxicidade ou de veneno, precisa de facto de uma alteração dos costumes e de outro tipo de preparação. E o rio nunca vi-se, lá em cima, onde é que a gente anda a pescar, lá em cima, ao pé da Foz, a raia Aúja, quem lhe chama Aúja. Também encontrou? Também tem-se apanhado, nunca se apanhou lá em cima. E agora está aparecendo isto. E penso que a gente pensa que estes peixes fazem fugir um outro peixe, o rebalo. Nunca viu estas novas espécies? Não, do rio lá em cima nunca. Só a barra. Na areia, na barra, apanhava-se lá, a vez em quando, uma. A jamanta, mas em relação ao caranguejo... Sim, o caranguejo não é nunca, nunca, nunca. É a primeira vez que a gente apanha isto. O que é que acha que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Não sei, será das águas, na chova, ou não sei, o que é que se passa dentro do rio. Quando viu a primeira vez o caranguejo azul, como é que reagiu? Reagiu-lhe partia as patas. O caranguejo era muito grande e tive medo. Tive medo porquê? Tive medo que me desse algum bocado. Corta-lhe algum dedo, aquilo tem as bocas deste tamanho. O caranguejo é 60, 700 gramas. Este bicho não existiu cá. Nunca os viu? Em 40 anos que anda aqui, não. O que é que acha que está a acontecer? Não sei, seria uma espécie que apareceu, ou puseram-nos aí, não sei. Mas são maus os gajos. Porquê é que são maus? Mordem. São muito fortes, muito resistentes. Mas comem-se. É comigo, meu. Pensei que era um lavagante, que estou habituado a apanhar lavagantes. E quando vem assim na rede uma coisa azul, me sei pensar. Mas eu estou no Guadiana, no Guadiana nunca apanha lavagantes. Comeu. Três metros de arredo. Retou, cortou três metros de arredo. Então destrói as artes. A rede, sim. Estas medições nós fazemos todos os meses, mostramos esta estação do baixo estuário do Guadiana, é um ponto de monitorização numa série de longa duração, que já fazemos desde 2000. O Guadiana é um estuário de uma zona temperada, que tem algumas influências antropogénicas, como é normal. Do homem. Sim, influências do homem. Aqui a principal, que nós tentamos ir monitorizando, acompanhando ao longo do tempo, foi sobretudo associada à construção da barragem do Alqueva, que regularizou o caudal do Guadiana e fez com que algumas características a nível fisico-químico se alterassem. O rio ficou com a água salgada até muito mais acima. E isso reflete a água salgada, a turbidez, a própria turbidez do rio, que era muito mais turvo, agora é um rio que está mais transparente. Isso depois tem consequências nas espécies, desde as espécies pequeninas, que andam à deriva, que nós monitorizamos com estas redes finas, até as espécies adultas que usam o estuário. Como é que uma jamanta pode ir a rio acima? Pode ir acima, precisamente por causa da salinidade. A salinidade alterou a salinidade, consegue chegar à água do mar, a típica do mar, consegue chegar até à Foz do Odeleite, onde antes, raramente, só em ocasiões muito extremas, seca a extrema, é que acontecia. Como é que o caranguejo azul chegou aqui, por exemplo? O caranguejo azul, como outras espécies que nós temos detectado nos últimos 10 anos, detectámos mais de uma dúzia de espécies que não estavam aqui presentes, o caranguejo azul chegou, como chegou a corvina americana o ano passado, nas águas de lastro dos navios. Os navios passam o Atlântico, cruzam o Mediterrâneo e essas águas de lastro apanham a água do local e as larvinhas, que são umas fases muito iniciais, conseguem viver nessas águas sem problema. Quando depois as águas são lançadas, se as condições forem estáveis, essas larvas transformam-se em adultos. O rio, nestas condições, está muito estável, porque não tem os picos normais de variação, que as espécies nativas estão habituadas e resistem. As espécies invasoras precisam de estabilidade de início para se estabelecerem e é isso que nós estamos a oferecer aqui. Eu, pescador, e mais alguns pescadores, aqui em frente onde está a Itar, nós íamos a apanhar minhoca e casulo para a pesca. Apanhávamos quantidades enormes, hoje está tudo morto. A mesmas nevelas, minhoca, ainda em aspas, aspas, casulo a mesma coisa. O que é que se passa? Alguém tem que dizer a mim o que é que se passa ali. Entretanto, estamos a apanhar as espécies, as espécies invasoras que nunca vi. Em tantos anos aqui... Vamos esperar a Itar, a ver se vê alguma larvinha. Os ovos e as larvinhas de peixe. Tem coisinhas. Tem crustáceos, tem larvinhas de crustáceo. Por estimativo, eu já disse, se for durar 10 anos é muito, para mim, como pescador profissional. Porquê? Não vejo futuro nisto, conforme está. Então, e porquê que não se adaptam a novas espécies e não as capturam? Agora, com quase 70 anos, vou-me adaptar à nova espécie. Isso é para os mais jovens. Os mais jovens nem me lembram mais. De regresso à doca pesca de Vila Real de Santo António, ainda se apanham algumas medusas, nativas do Boadiana. Há quem veja nelas o alimento do futuro, mas isso faz parte de uma outra investigação. Com o aquecimento global é previsível um declínio de uma grande quantidade de peixes e um aumento de gelatinosos, como por exemplo as medusas, que acabamos de ver daí, que cientistas defendam ser esse um alimento do futuro. Quanto ao futuro do rio Guadiana, pode passar por um reajustamento do funcionamento das barragens, a montante, e também por uma adaptação dos pescadores às novas espécies que agora vivem no rio. Obrigado.